Não vou nem lá agora não, manda aí ó, vai uma bala, vai, vai, ei, ei, só com esse CD aí foram vendidas mais de 2 milhões de discos na época. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim, eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira quase leve, Enfim, andava a toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Esta saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. Esta saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino, por ser menino Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Esta saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. O público de pé aplaudindo está aí.